No vídeo anterior mostramos a Trailblazer do Xerife 67, um PM YouTuber aqui no MS. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você clicar e ver agora. Gente, como eu tinha prometido para vocês, fomos dar uma volta na Trailblazer e bater um papo com o Xerife sobre as perseguições e o uso desse veículo no dia a dia dele como policial. Então, vamos lá! É uma viatura... viatura com de automática. É uma viatura boa para o manual também, né? Joga para o manual. Esse menino, quando a gente está no... não é perseguição, não é acompanhamento tático. Isso que eu estava perguntando para ele, pessoal, o que acontece? A gente sempre fica curioso, né? Putz, como é que é feita a perseguição da polícia, né? Ele já até me corrigiu. Mas como que é o acompanhamento tático? O acompanhamento tático é você o quê? É fazer o cerco. Fazer o cerco de uma forma que não cause perigo ou danos às terceiras, entendeu? E a ideia é essa. A ideia é você fazer o cerco para que o momento o infrator aí, a pessoa que estiver fugindo, não tenha mais opção. A única opção vai ser o quê? Parar e se render. Ou ele cair, né? Quando é moto, normalmente, né? Ou se fuder, né? O linguajar mais... mais popular, vamos dizer. Mas aí vem uma pergunta minha que eu tenho curiosidade. Porque nos Estados Unidos você vê muito o carro da polícia empurrando o carro do cara que está fugindo, né? Ou, às vezes, até na estrada eles armam aqueles cachecama de gato, não sei o que eles chamam. É. Para furar o pneu. Joga tipo uns pregos, né? É. Qual que é a diferença? Cara, nos Estados Unidos, primeiramente, é outra realidade, outra situação, entendeu? E, igual eu disse para você, nos bastidores ali, nada que impede a gente fazer uma situação daquela. Mas aí você tem que analisar a questão do local, a questão, qual é o motivo que está ocorrendo. Eu vou te falar, Léo, a grande maioria, o cara corre porque não tem CNH. Porque o documento está vencido, você entendeu? Aham. É. É, basicamente, é isso. Realmente, não faz sentido, né? Não tem um perigo. É, não vai ter aquele perigo de dente, né? Então a gente usa todos os tipos de cautela para isso. Para o quê? Para não... Aqui eu vou ligar o Highlight nosso para o Giroflex. Olha essa luzinha. O Giroflex está acionado. Legal. Aí tem uns estrodos também. O que é isso daí? São luzes, né? Luzes para identificar a viatura policial. A gente está aqui próximo do Parque Sauter. E você opera se for no Noroeste? A gente pega toda essa região, a região do 9º Batalhão. Ah, legal. E, cara, é top. Só estando aqui, vestindo a farda para saber qual é o negócio. O negócio é doido. Legal. Mas isso que você falou, né? Às vezes é engraçado isso, né? Porque às vezes o cara está, sei lá, documento atrasado, né? Ou está sem CNH. Na grande maioria, né? E aí o cara sai correndo... Igual um doido. É. Como se fosse a última vida dele do videogame. Mas aí eu pergunto para você, quando o cara não fez nada de errado, ele só está irregular, né? Nesse caso. Quando você pega ele, qual que é o... Para, cara, usar o bom senso, entendeu? É... Tipo, o cara coloca em risco os outros, né? Que ele não... Primeiro é o seguinte, ele põe em risco a vida dele. Exato. Então a gente costuma dizer, o perigo da vida dele. Primeiro a vida dele, depois a nossa vida. Ou melhor, primeiro a vida dele, depois a vida de terceiros, depois a nossa. Então para você ver, até nisso a gente se exclui. Vamos manter a vida dos caras. Está em última, né? Pois é. Complicado. Então, essa é a ideia. A ideia do acompanhamento tático é se manter todo mundo operando no rádio aqui. Alguém vai coordenar. Ó, na rua tal, rua tal, rua tal, rua tal. Hoje todo mundo tem um aparelho de celular aí que tem um GPS, né? Aquelas viaturas Triton, elas têm um GPS integrado. Essa aqui não tem, essa aqui é só um... Eu estava vendo, esse daqui é o modelo mais básico da diesel. Então, finalizando a questão do acompanhamento tático. Você conseguir reduzir o maior, reduzir, ficar no menor espaço possível. Ah, ele está dentro de um bairro só. Aí fica bom. Não tem para onde correr, não tem para onde ir, entendeu? E aqui em Campo Grande, fora esses casos assim, como que são as ocorrências? De uma maneira por cima, né? Cara, as ocorrências aqui... Tem muita coisa que é meio... Não, as ocorrências aqui, graças a Deus, ela não chega a nível de outras capitais, né? Como Cuiabá, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Essas capitais aí, mas Goiânia, né? Aham. Aqui é bem tranquilo. Hoje mesmo a gente atendeu uma ocorrência. E... Aqui é um entreposto a questão do tráfico de drogas, né? Então tem muito crime de fronteira, que passa por aqui. A droga que vai para o Brasil inteiro, ela passa por aqui, a grande maioria. Então tem muito acompanhamento tático em rodovia, muito acompanhamento tático dentro de Campo Grande, com carro carregado de droga. Eu vejo que a PRF também, né, acaba entrando nesse mérito das rodovias, né? Sim, porque a PRF aí, ela tá... Ela tá praticamente ali na fronteira, na faixa de Gaza, vamos dizer assim, né? É verdade. E lá é punk, hein, galera? Essa questão de tráfego aí na... Tráfego aí na fronteira, é... Aqui é complicado. O crime nisso aí é bem pesado, né? É, e aqui na cidade em si, a rádio patrulha, ela é bem tranquila, cara. Ela é o quê? É uma violência doméstica, não é um pedaço prezando os crimes menores aí, mas... É, são crimes aí que a gente consegue resolver numa boa conversa, não precisa ficar fazendo a condução pra delegacia, e... Diversas vezes aí, é... Outra situação, som alto, a gente tem muita perturbação de sossego, tem... Muita perturbação de sossego, e por aí vai, né? Ah, entendi. Agora, quando você tá numa operação, né? Ou num chamado aí, numa ocorrência, né? Que eu acho que seria o termo correto. Você tá com o Giroflex ligado, e com a sirene, qual que... Qual que é a sua... Tipo assim, o que que isso te permite, né? Você pode passar o vermelho, ou... Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que os veículos de urgência e emergência, em deslocamento, é... Com sinais luminosos e sonoros acionados, e você tem a preferência, você tem a preferência, mas não quer dizer que eu vou ligar a sirene e o Giroflex, e sair torando tudo aí, sem prudência nenhuma. Até mesmo, vai ser uma cidade quente, né? Todo mundo utiliza o ar-condicionado, um sonzinho. Eu mesmo, contando meu carro particular, às vezes eu vejo a viatura até em cima. É verdade. Porque você tá com sirene, aí você tem os bizus, macete. É andar mandando luz, mandando luz alta, e o carro vai te enxergar, e eles vão saindo, vão saindo, vão saindo. Eu fiz um curso em São Paulo, como eu disse no vídeo anterior, lá parece que a população é doutrinada. Acionou a sirene, Giroflex, os carros abrem. Abre de um tanto assim, que fica... Inclusive, os PMs lá usam a faixa PM, fala faixa PM. Que eles abrem e deixam uma faixa livre. Já é meio que doutrinado, eu não sei se tem alguma coisa na mídia, se... Acho que é por conta do trânsito lá já ser meio caótico. Conturbado, né? Porque o cara tem que ter mais atenção de, putz, tem que deixar o outro fácil. Vamos subir aqui e pegar... Na Avenida Capital. Como eu morei lá em São Paulo, eu vejo bastante isso, que lá, como o trânsito, mais das vezes, está horrível, ou você deixa o cara passar e depois você vai, você tenta facilitar um pouco, ou todo mundo se ferre, entendeu? Então isso deve ajudar, tipo, putz, a polícia já abre aí. Então, daqui a gente ainda não doutrinou a população. Então eu acredito que os meios de comunicações aí já deixam a dica, aí pode dar uma força pra gente. É verdade. E aí você vê, aqui o povo é... Eu costumo dizer que capital, Campo Grande, é o capital caipira, Não, mas é verdade, é. Que o pessoal aqui, inclusive eu acabei de vir atender a ocorrência, vamos passar aqui perto, de um senhor aí do interior, deixou uma bolsa dentro do carro, passaram, quebraram o vidro, levaram a bolsa quando tinha 9 mil reais em dinheiro, e alguns documentos pessoais, e aí é do interior, então, ele achou que tava no interior ainda, né? O Carqueira Carnal aqui já tem, eu acho que já beiram um milhão de habitantes fácil, né? É, tá por aí mesmo. Não, mas é, eu acho que no Brasil inteiro, né? Pelo menos assim, eu que nasci em capital, né? O pessoal de capital tá acostumado, que realmente você não pode, infelizmente, deixar a sua tocar, tá? Tá mais coisa de valor, né? Aí aqui também, né? Se você olhar do seu lado aí, a gente faz o uso do gel, Na verdade, esse é o álcool mesmo, o borrifador, tem o gel também, ali a gente tem máscaras, luvas, Ah, tem tudo, os apetrechos? É, depende, houve agora, tem um decreto, né, do governo, obrigando, né, qualquer repartição pública, né, tem que se utilizar a máscara, e tá se prevenindo aí do Covid-19. Entendi, legal. Agora, você tinha falado o negócio da sirene, que aí vem até uma opinião minha, eu acho que o barulho da sirene, de ambulância, de polícia, deveria ser um pouco mais alto, porque eu mesmo, quando eu tô com a janela aberta, às vezes eu só percebo, porque eu tô atento, e eu vejo no retrovisor, mas pelo barulho... Eu já vi algumas viaturas, elas usam duas sirene, dos bombeiros, eu também, eu já notei várias vezes, eu já notei várias vezes isso aí também, realmente a sirene, ela não é muito alta, e a sirene a gente usa, às vezes pra cumprimentar, fazer uma aproximação com a sociedade, com comunidades carentes que a gente passa, a criançada pira na sirene, você tocou a sirene, a molecada grita, pula, eu quero ser polícia, eu quero ser polícia, a profissão da moda é ser polícia, é, é, show de bola, legal você ver isso, despertar, curiosidade, no jovem, despertar dessa vontade, às vezes, e aí, por exemplo, a gente tá com o giroflex ligado, que é a luz lá que eu te falei, não me dá o direito, de ultrapassar o sinal vermelho, entendeu? É lá, se tiver numa emergência, urgência, vou deslocar pra uma ocorrência, não precisa sair só em operação, que você comentou, uma simples ocorrência que, uma violência doméstica, pô, se você tiver com algum perigo, você vai querer que a polícia chegue rápido, né? Eu também, o Felipe também, então, o que vai acontecer, a gente tenta o mais rápido possível chegar, com toda a cautela, com toda a segurança, infelizmente, ó, teve várias notícias aí, de veículos policiais, de viaturas policiais, capotares, envolvendo acidente, e até com mortes, não, cara, então, a gente tenta observar, e respeitar o quê? A velocidade da via, puto, mas a viatura sirene, a sirene, é simplesmente pra abrir o caminho, mas a via, continua a mesma velocidade, eu, como eu volto a dizer, fiz um curso lá em São Paulo, não há necessidade, você imprimir uma velocidade, de mais de 80 dentro da cidade, não vai, não vai dar benefício, não vai beneficiar, você, não vai ter vantagem alguma, entendeu? Vai ter desvantagem, porque a partir do momento, que você atinge um 100 por hora, você que, é, é mestre aí também, com relação de veículos, o seu canal lá, você fala bastante de veículos, 100 por hora, na Blazer Desk, é muito pesado, o motorzão a disco, ela fica boba, ela fica leve, se tiver que fazer alguma coisa, pode ter que apontar, sim, essas aqui, é um pouco mais, é, evoluídas, vamos dizer assim, porque, tem controle de tração, ela é traçada, e, então, a gente não tem muito perigo, agora, aquelas outras leis antigas, vixi, 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 a geração daquela S10, que passou ali, é, você vê elas correndo, você vê, quando eu corri com elas, vixi Maria, Deus me livre, então, essa aqui, realmente, depois que, essa entrou, mudou, aí, é o conforto, né, é uma viatura boa, é um serviço de 24 horas, que você vai trabalhar, tranquilo, e o patrulhamento, preventivo e ostensivo, é isso aqui, que nós estamos fazendo, você está, como se fosse a polícia, por um dia, é isso aqui, é o preventivo e ostensivo, é o cara que está querendo, cometer algum crime, vê a viatura, aí ele, opa, não, a viatura está ali, é essa a ideia, a ideia, é o preventivo e ostensivo, por isso que ela tem todas essas adesivas, tem todas essas luzes coloridas, e tal, para chamar a atenção, Bom, bacana então, vou agradecer aí, novamente, xerife, valeu aí, pela participação, aí com a gente, é uma parceria, vamos fazer uma parceria, exato, e eu tenho certeza, que a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, o pessoal da GPEM, que hoje é a polícia penal, PRF, polícia federal, corpo de bombeiros, até o exército brasileiro, exército, marinha, aeronáutica, apesar que aqui não tem, questão da marinha, que é lá em Corumbá, em Ladário, mas cara, a gente está aí, para propagar, esse espírito de união, um espírito de, de parceria, show de bola, todo mundo junto, em um único propósito, é divulgar, positivamente, as ações, infelizmente, a gente vê muita, muito da mídia aí, trazer, pontos negativos, para a segurança pública, tem, tem, claro que tem, como qualquer, tipo de profissão, sempre existe, mas aí o problema é você, só mostrar essa exceção, e não mostrar o que realmente, o lado bom, o lado bom da coisa, a polícia militar, eu posso dizer, eu faço parte da procuração, ela tem vários, programas, de assistência, tem um projeto de Florestinha, que é da polícia ambiental, tem um projeto de Sematran, que é um projeto dos meninos, da polícia rodoviária estadual, tem o Proerd, que é o programa, anti-drogas, putz, cara, é show de bola, a polícia militar, ela tem uma gama, de projetos, que faz, até meio fora, do que a gente está mostrando aqui, sim, sim, são projetos paralelos, para a comunidade, aí atende pessoas mais carentes, aí tem que ter todos aqueles requisitos, o menino, a criança tem que ser um bom aluno, tem que ser um bom filho, tem que ser obediente, então tem todos, eu não sei dizer para você, quais são os requisitos, mas não é fácil também não, caralho, você de lado, não, não é sim, não. Bom, então é isso aí, gente, espero que você tenha gostado do vídeo, a gente deu uma volta aqui, para entender mais ou menos, qual que é o trabalho aqui, da polícia militar, com os carros, também existe, a polícia militar de moto, não sei, tem um batalhão, tem uma companhia independente, na verdade é um grupamento, especializado com apoio de motocicletas, que é o Gcam, que é aquelas motos pretas, não sei se você já viu na cidade, eles tem uma base lá no Vilas Boas, e uma aqui no Parque das Nações de Dias, a Vilas Boas, Mas é aquela que eu falei, não é que eu conheço o cara lá Inclusive, amanhã, Léo, a gente vai fazer um bate-papo no nosso Instagram, no xerife67oficial Com o comandante do GKAM, que é o Coronel Anderson Show de bola Bom pessoal, então é isso aí galera, valeu, deixa o like, se inscreve e até a próxima, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri